Ué, faz tempo que você não posta avião no seu canal porque você deixou de pilotar Não, é verdade, mas... É, porque você só quer postar carro agora, esse merda aí Você olha lá, tem um monte de vídeo de carro, agora vídeo de avião Verdade, hein? Você viu algum, Patilip? Eu não vi Verdade, disse que ele era o piloto, né? Ah, eu sou um piloto É, não sei o que Pousa primeiro com a roda de trás, depois fica da frente Ah, é verdade Tem que bater com força no chão Como é que a Felipe vai ver isso? Ah, pousa easy, pousa levinho É... Pousa soft É, mas não pilota? É mó fake É, agora não pilota mais Até eu posto Ai, mano, se eu não tivesse com tanto calor, eu até responderia vocês Mas aquele problema da boquinha não tem mais, ô, Estarinho Não, a boquinha é miúda Ah, a boquinha... Agora você pode falar Posso Nossa, vocês só tem skin merda, hein? Não, a Felipe é skin da Felipe é bonita, da arma dela Mas olha, só skin bosta Ué, já começou? Oi? Não, apertei espaço, eu vejo skin pelo... Já começou, Estério, um avião Ah, tá Ô, Estério, faz tempo que você não põe avião no seu canal, hein? Faz É, agora você quer saber de carro, né, mano? Ai, traíra Tive um diabo, velho Caralho, eu tô tendo um... Ah, meu, que diabo foi esse? Nossa, isso aqui é algo de tipo... É a banda, né? Tipo, de forró? É, aquela que é a Joel Para Não, Driz, essa aí é a calcinha preta, burro A Felipe, olha quando a Felipe soltou a porra do Hulk Não sei nem o que é uma calcinha, quanto mais preta É aquilo que você usou ontem, Driz, pra mim Não, aquele lá é... foi cantar, é diferente Vai, vem para o outro lado, tá? Pô, reforça, pô, aqui, deixa aberto pra esse mundo Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar Alguém reforça aqui? Vamos prender ele lá, mano Ah, ele não conseguiu entrar Ah, ele não conseguiu entrar Tem mais reforço Pô, ele não entrou porque ele não conseguiu abrir, mano Caralho, faze o... Atrás de você tem, ô, Juninho Ele não conseguiu abrir? Tem C4? Eu tenho, eu tenho Você tá com reforço ainda? Ah, tô Tá, então vem cá, vem cá, estoura aqui É Blitz, mano Quer, foi bom, quer Ok, eu moro Come back, come back, come back, Poké Ah, que mentira Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 fecha lá, fecha lá, fecha lá Ô, ô, Driz, tem atrás Vai, Driz, vai, Driz Vai, Driz, fecha esse aí, Driz Vai, que esse cara não banho, você que não tem Driz Não, eu não tenho, Driz, você fecha ali Ele não consegue abrir, não Pode fechar só aquela, mano Ele tá de metralhadora Ele tem C4, Driz Ele tem C4, ele tem C4 Tem não, tem não Não, tá muito usado Não, tadinho A gente fez o meme do bug do Kevin com a porra de um Dimitri Vai tomar no cu Pode até perder esse jogo agora, foda-se Os melhores youtubers do... Ah, mas eu tô... Não, ele tem C4, ele tem C4 Alguém tem algum fortify aí? É só fortificar a última... Ah, falta duas paredes, isso que é a merda Ele já... Eu não tenho mais Ah, o Idiotis fugiu do outro lado Ah, o Dimitri falou nóis Ah, Driz, Driz, Driz Matei Matei o Glass Long range, mal pra... Não tá, Green Nossa, três em cima, mano Três em cima Beleza Três em cima Ih, tá estourando aí as coisas Patifinha, não sai não Fica aqui comigo, que eu tô com medo Esquerda, mano Fudeu, fudeu, eu tô preso O Slide tava aí muito miadinho Vai vir três nessas costas, Drizze? Vem pra esquerdinha, Patifinha, vem pra esquerdinha Ah, me pegou, me pegou Eu não tava conseguindo escutar essas... Não, 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 não deu Desculpa, gente Eu fui usar morrer num hit Três... Ah, olha isso, que bicho rabudo do cara Drizze, ele vai pelo buraco à esquerda Vai, Drizze, brilha aí Faz a sua Ó, em cima Relaxa, relaxa Se eles entrarem, vai apitar Culpa do Dimitri Que não deixou a gente trollar ele Montagne vai cair aqui Tá metendo Tá metendo, flash, flashou Relaxa, entrou Montagne, entrou Montagne Tirou, tirou o escudo, tirou o escudo Tá mirando em você Tirou o escudo, deu a volta atrás de você Caiu outro, caiu outro, mato outro Caiu outro, caiu outro, mato outro Ah, tá sem missão De novo De novo, trashou De novo, trashou Ah, é a banda déjà vu, caralho Foi quase, foi quase Oh, o Crash do Rainbow no Riot Tá falando o que? Alguém sabe? No que no Riot? No Riot? O Crash Tá falando aonde? No Riot No que no? No Riot? No Riot isso É LOL? Não, no... Foi mal, esqueci o nome Como é que é o nome? Reddit Google Reddit? Reddit No Riot Tá falando o que? Muito louzeiro, viu? Eu não vi nada não, querido Tá falando que o mundo não é lugar pra gente, mas não Encontre a localização do container biológico Nossa, você precisa ser extinta Para um novo povoamento Tinha no relatório Deixa eu ver Ó, eles não pegaram embaixo Puta, eu devia ter ido de Glass Dmitry só tem as decisão bizarras, né mano? Maravilha O container biológico foi localizado Maravilha Adoro esse Maravilha Maravilha Nossa, eles pegaram o pior spot, mano Pois é, querido Olha que a gente perdeu um round pra esses caras aí É que a gente ficou zoando, né? Prendemos o Dmitry Fizemos... Quimamos minha C4 Quimamos uma C4 do cara Ah, mas o... Tava mal feliz de ter prendido o Dmitry Por quê? Tem um C4 nesse demônio? A gente foi burro, né? Porque pra prender ele Tem que estar todo mundo em equipe Tem que ser rápido É então Mas é que a hora que ele deu a ideia De prender ele Nossa, os caras são uns idiotas Eu fiquei olhando os caras na câmera jogando Meu Deus do céu Eu já tava vendo também Ai, o bagulho aqui é louco mesmo Foda-se Nossa, Drizzi Que susto O bagulho aqui é louco Ah, me pegou Tinha dois Nossa, tinha dois caras mirando na cabine Pra que isso? Ah, eu fui atirar na câmera Aqui atrás, ajuda, ajuda Filipinha, Filipinha Aqui atrás Na escada, na escada Lá em cima Nossa Não derrubei Tem cabine aí Tem cabine aí Tem cabine Ah, de novo, gente A gente perdeu mais um round pros caras Sério? Ah, eu fiz merda Você vai fazer um 3K aí Ah, vai Vai ganhar pra nós Aí, ó Olha o 3K dele aí, ó Morrendo pra pistola Tá cara dele Parece Não, tá mais pra Igor Não Tá mais pra Igor Deve fazer uma prisão, não Fazer um Igor Olha o pudinho Olha o pudinho Olha o jeitinho que ele morreu Que bonitinho Olha o jeitinho que ele morreu Que bonitinho Ai, ai Vamos aí, vai time Vamos jogar sério essa aqui? Vamos A gente perdeu pros caras nesse spot de merda aí, mano Não, não Não, não Não tem condições Cadê esse filho da puta do estéreo que também nunca mais volta? Não precisa do estéreo não, gente Vamos ganhar aqui Não, mas é que eu gosto de ter o estéreo aqui perto de mim, mano Ah, olha só o que é o Crash do Rainbow Sixers É o Avash, né? Ele tá com o Avash instalado Não, não É o Xbox DVR, mano Deixa eu desativar aqui É o Xbox DVR Ah, o negócio de gravar a tela da... O Xbox DVR tem, Zé Hummm Não, o meu nunca corre Vamos ver se ele vai tentar de novo Vamos ver se ele vai tentar de novo Vamos ver se ele vai tentar de novo Não, não reforça Não reforça Revolta o carregadores Posso reforçar aqui? É, já deu os reforços já, Adrith Ao redor aí, só falta um Já estoura ali, Pati Deixa aberto ali já Não Não, pra quem mata o C4 nessa pona? Vamos ganhar a fita da p*** Marede reforçada 10 segundos restantes Guarda o tempo pra fechar lá, Pati Eu gastei meus dois de vez Eu gastei meus dois de vez Ele não entrou não Malandro Proteja o container biológico a qualquer custo Continuar nessa rádio os inimigos de... Meu lado não teve nenhum Tem quatro aí O gado veio no meu pé, mano O Bucky caiu Chegou um lá Chegou minha câmera Colocando arame esfarçado Enfim, esse aí eu tinha derrubado Era o Bucky Foi o Bucky mesmo E aí Puta que cancha É o que eu matei maroto Tá colocando cluster em algum lugar em cima Nossa, ele foi em cima de mim Nossa, ele foi em cima de mim O que tava em cima, você matou? Aham O Glass tá no corredor, não põe cara, Felipe O cara até quitou, mano Depois dessa... Ó, tá avançando o Montagne aqui no corredor com o Glass Pera de entrar, espera de entrar Ele vai arruxar você e eu pego ele aqui Você tá indo E quando ele avançar vocês avisam Ele avançou? Não Recuou? Me deu um tiro... Nosso Glass me deu um tiro Eu tô estuprado Ele tava dentro, já batido, eu tava na portinha fora Me pegou, me pegou Cara, não sei nem como eles souberam que eu tava aqui, mas O cara não tirou a mira de mim por um segundinho Não, não é Blitz não, é o Montaigne Não sei o que Estão os dois ali, ó Estão os dois aí no corredor, os dois mirando no corredor O escudão na frente e o Glass atrás Avançaram, avançaram O Glass eu matei Será que é um? Só cerca ele, só cerca ele Só cerca ele, não tem o que fazer não É só ele, é só ele, relaxa Vem cá, vem cá, cola em mim aqui Ele vai ter que fechar os dois lados Dá pra tirar no pezinho dele aqui, ó Ó, que mentira, ó, atira Deita, 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 deita Não tem como dar facada não Ô, Felipa, você tem duas bombas, sério, Felipa? É, joga bomba, né Ah, será que tem bombinha, Felipa? Ah, tá de sacanagem Felipa não é da zoeira, né Ela não é da zoeira, né Muito boazinha Ela não é, ela não é Mas foi legal essa bomba aí Acho idiota Não, o Drill já tá puto comigo, imagina agora Agora o Drill tá mad, perdeu a zoeira, né, Felipa, pô Não pode Nossa, ele tá putão comigo, velho Caralho, Felipa Os dez mandamentos do putão E o Glass? Drill, o que que eu faço pra gente... Eles vão pegar lá embaixo, Pati Pra gente ficar de bem E o que que eu faço pra saco Será que eles vão pegar aí embaixo? Eles pegaram o pior spot, não duvido nada Eles pegaram a entradinha, ó Prometi Eu vou, Pati Eu odeio essa música, mas quando ela toca no rádio, eu começo a cantar que não é uma piranha Caralho, meu PC ficou gravado por dez segundos O Drill, o que que eu falei pra você? Que era em cima Em cima, querido Em cima Lá na coisa, né Não escutando as calças Eu até parei de gravar, velho Nossa, eu sabia que eles iam pegar cabine, velho Muito bem Contêiner biológico localizado Seu exibito é lixo do caralho Em sessão em cinco segundos Mas foi nao, nao, nao Oh, a bocona aí Cris, a gente precisava pegar um, um dominar corredor A gente passar e eu já consigo matar todos ali de dentro, velho Não tem ninguém no corredor Não, dá pra passar E na esquerda, na esquerda Na esquerda, na salida da esquerda, lá Oxi Não tem ninguém, tem ninguém Ah, sem ninguém, pode atacar Mano, o cara me matou e tava com o Hulk na mão Ah, morri Nossa, eu tô brincando muito, velho Que ódio Ah, mano Eu já tinha passado, velho O cara tava com o Hulk na mão Eu até rujei pra cima dele Pra mim, ele tava segurando o Hulk E a Hulk era a arma Nossa, time Caralho, sério que a gente deu essa nubada master? Mano, eu nem atirei Eu fico ali zoado Eu também, eu também Não, vamos jogar sério Vai, deixa o nosso cara abrir 3x1, porra E eu não deixei nada Quem deixou foi você Não, eu vacilei, eu vacilei Eu joguei duas HE ali Que nem um dia, ó Eu tô jogando sério, velho Não, eu voltei agora pro jogo, né O princesão Mano, tomara que agora ele não crash mais Já resolveu o bagulho Porque antes O meu jogo não crashava Ele fechava, mano Agora quando ele trava Aí aparece aquela mensagem Esse seu jogo deu um crash Você pode enviar os relatórios Ó, galera Fiz aqui o fisiotransport com os rostos Precisamos proteger o contêiner biológico Fortifique a sala Ó, galerinha Fiz o 3x1 aqui, hein Arame farpado, ok Restam 10 segundos Ah, que mentira que eu não errei esse tiro, velho, na moral. Meu PC tá congelando, mano. Felipinha, tá aí, Felipinha. Vamos ver onde ele tá, Felipinha. Tem. Que delícia, hein? Vai time, sem fazer cagada, hein, que a gente tem mania de perder atacando. Prometi, cometi. Localize o container biológico. O Drizzy é muito nicho. Não é embaixo ainda, Drizzy. Eu então, peguei Glass. Vou colocar no meio. Nossa, agora o Glass vai cantar. Ah, ah, ah. Os caras vão emocionar. Ah, ah. Até com dói eu vou ficar. Uh, valeu, princesa. Ah. Mas foi na hora da raiva. Pô, esse vídeo eu peguei no Uber que tava só tocando sertanejo, mano. Hum, que delícia. Todas as músicas são tipo de corno ou de maluco que ligou o foda-se e não é mais mulher. Não, não, eu tô mentindo. Não, é verdade. Todas as letras são de corno ou só é de maluco que te puder te levar no pé na bunda e liga o foda-se. Ainda bem que não sou eu que to falando isso, galera. Adoro sertanejo. Beijo, Muca. Pô, meu irmão, da hora. Na real a letra é meio que foda-se. Tem uma letra que não faz nem muito sentido. Iiii. Boa, Drizzy, você consegue dar cover aí? Diga que o sniper brasileiro tá aqui. Ah, acabou, querido. Aqui, 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 o bobão, aqui, o bobão. Ó, tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui, ó. Aaaaah. Que você não matou. Ele tá bem aqui, ó. Defenda o container. Really? Volte a proteger. Que ameaça for neutralizada. Inimigos eliminados. Missão agrada. Os caras já tão puto lá. Uja quitou. Agora eles pegam embaixo, não é possível. Não é possível. Porque agora essa música não sai da cabeça. Se não tiver um cry-moor. Não é embaixo, Drizzy. Ahn... Tch. Bom trabalho O container biológico foi localizado Ah, isso é alemão, né não? Miller, Muff Puta, puta Então, peraí Nossa, o desse pega muito pesado Nossa Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Oh, tem um cara aqui, princesóide Gente, lá em cima da outra vez tinha dois Na cabine tinha dois Dessa vez não tem nenhum Pode ir, pode ir, pode ir Tô dronando aqui Pode ir, pode ir Agora não pode mais perder não, mano Tô aí do 7x1, fodeu Nossa senhora Ah, aqui me matou, mano Tô certo Tinha um cara do lado de vocês ali, mano Ah, que burro Felipe, aqui é onde é que eu tô sem bridge Acabou 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 Nossa, princesão Não, acabou não Foi, foi a... Ah é, de empate, né? Eu tenho que pagar Defender Vamos ao compartimento de bagagem Tô pegando o mesmo lugar com os caras, mano Bagagem, né? É O que é que eu faço agora? Vamos te... Precisamos proteger o contêiner biológico Fortifique a sala Falou Falou Ô louco E aí Driss, aquela maroteita? Será que vai ou será que eles pegam a gente? Agora eles devem estar manjando já né Ah não precisa manjando Eu saio na esquerda alguma vez Eles erraram o lado até agora, todas Foda-se, eu vou com 300% de certeza que eu vou tomar um bocão 300 mesmo Todas as certezas que eu vou aparecer e vou morrer A gente não precisa fazer isso né, vamos aí foda-se Lógico Caiu que tomei mano Tá bom, tá bom deles, recuei, recuei Estão vindo aqui, estão vindo aqui Por trás? Mata todos, mata todos Se tivesse ido mais rápido Tá tudo ali, tem escudo com a Felipa, tem Ashe escudo com a Felipa Eles entraram já? Na escada Sai da câmera Pati Relaxa Fica então Ó o rapel, ó o rapel, já vi o seu rapel amiguinho Vem toma aquele do Patifinho, vai 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 que eu sei que você quer Posicionando barricada Posicionando barricada Não matou a Ashe, a Ashe morreu Ok, tem um inimigo Só falta o... Faltam o montagem Deixa ele armado Opa D, bora brigar com ele Bora Ele provavelmente vai se armar Vamos achar ele, vamos achar ele Ruxa Ó, ele ta lá com o cara, vamos nós dois que ele vai se armar Vem 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 Tá mirado, tá mirado, não na cara, não na cara É só atirar nele que ele vai se armar Fou baiacu Ai, eu quase se detecar, Drizzy Deixa eu pegar a câmera, pera aí Seca ele, seca ele Drizzy Eu não tô aí não, eu vou pegar minhas câmeras Ah, demônio, demônio Não, 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 não Não finalizou Acabou a munição dele, acabou a munição dele Como assim, zerou? Ah, você falou que não era pra matar Vem cá, Drizzy, comemoração É que eu matei bonito É que eu sabia que ele tava ali Tudo bem, valeu Os caras vão te ligar muito agora Me vinguei no futebol